E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje vamos conhecer o volume 7 da coleção Slashers, lançado pela Versátil Home Video. A gente vai abrir isso aqui juntos e vamos ver quais são os filmes que tem nessa coleção. E caso você não seja inscrito aqui no canal, não precisa nem parar esse vídeo. Dá uma subidinha na tela assim e clica aqui no botãozinho à sua direita, no botão inscrever-se. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo, dá aquela curtida cinematográfica, compartilha esse vídeo com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca, refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas E aí E aí Na luva, destaque para o filme A Noite das Brincadeiras Mortais Essas cores são bem vivas E o contraste do preto Com o vermelho ficaram lindos Eu gosto muito dessa coleção Pois além dos filmes serem raros A apresentação do conteúdo É muito interessante E a qualidade de imagem também é muito boa O que torna um ponto positivo Para a coleção E olha só que legal essas ilustrações Que eles escolheram para botar na capa Olha as cores Um trabalho muito bonito de ilustração O primeiro card é da Noite das Brincadeiras Mortais E olha só no fundo Como de praxe Reproduções dos cartazes da época Que foram usados na divulgação Dos filmes No caso as artes Dos cartazes americanos Então toma conta de toda a embalagem Na lombada O loguinho da Versátil E mais o Slashers volume 7 Estampado em vermelho E olha só pessoal Os discos mantendo o padrão Da capa da frente Com a imagem do filme A Noite das Brincadeiras Mortais No disco 1 Temos A Noite das Brincadeiras Mortais De 1986 Dirigido por Fred Walton E conta a história de um grupo de estudantes Que vai passar o final de semana Do primeiro de abril Na mansão da excêntrica Muffy Interpretada pela atriz Débola Foreman Durante o percurso de balsa Dois amigos armam uma pegadinha Que acaba trazendo trágicas consequências E um deles acaba se ferindo gravemente E claro Todos os amigos começam a morrer Um por um E quem será o assassino? Será que é o cara do barco? E lógico Um final bem surpreendente Esse é um clássico slasher Agora numa versão restaurada Ainda no disco 1 Temos Shadow Woods O Pesadelo De 1987 Dirigido por John Crisner Outro clássico slasher Que ganhou vários títulos comerciais Nos Estados Unidos Chega em DVD pela Versátil E fala sobre um homem Que é acusado de assassinatos Que na verdade foram cometidos Pelo seu irmão gêmeo E ele vai parar num hospício Assim que seu irmão sai de lá Ele começa outro massacre E uma insistente tentativa De provar sua inocência Foi muito legal a escolha desse filme Para a coleção No disco 2 Temos Escola Noturna De 1981 Dirigido por Keanu Hughes Esse filme tem no elenco Rachel Ward Daquele filme Sequestrados Ou A Fortaleza Quando passava na televisão Em sua primeira aparição no cinema E a história E a história gira em torno De uma série de assassinatos macabros Numa faculdade em Boston Lá em Massachusetts E novamente A identidade do assassino É o grande mistério do filme Esse filme estreou no Avoria's Fantastic Film Festival Em 1981 E foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos Em 11 de setembro de 1981 Foi denunciado pelos críticos após a liberação E na Inglaterra ganhou fama de vídeo desagradável Com certeza merece estar na coleção E finalizando Caçada no Canal da Morte De 1988 Dirigido por Dick Mass Que dirigiu o elevador da morte O filme é sobre um misterioso assassino Que está atacando as vítimas À beira dos canais de Amsterdã Lá na Holanda E investigando os crimes Um inspetor descobre que o assassino É um mergulhador Que usa os canais Para locomover-se facilmente Em busca de novos alvos A pegada desse filme Mistura diálogo e slasher Em cenas bem eletrizantes Recomendadíssimo Além dos filmes Esse volume vem com vários extras Que incluem entrevistas Trailers Bastidores Etc E claro, vem os tradicionais cards E o que vocês acharam dessa edição? Coloquem aqui embaixo nos comentários Se vocês como eu também estão comprando Todos os volumes Da coleção Slashers E caso você não seja inscrito aqui no canal Clique no botãozinho aqui à sua direita E faça a sua inscrição Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo Dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo Compartilha com os amigos E siga o Ontem dos Cinemas Nas redes sociais E se der um tempinho Veja os vídeos aqui à sua direita Que tem bastante coisa legal Nos vemos no próximo vídeo Até lá E já questions E depois Agradeço E aí Agradeço E aí É E aí E aí